Todos os brinquedos desmontados e dentro das carretas. Uma tristeza para quem trabalha e aprendeu a amar o que faz. O Lucas está entre os 12 funcionários do parque que decidiram não abandonar. Mesmo estando há mais de 100 dias parado. Quando a gente está trabalhando aqui, eles ajudavam nós. Só porque deu essa crise, não é larga isso na mão. Eu acho que para mim é injustiça, né? Foi concordo, teve a reunião para nós. Ainda concordando, estamos aqui com eles. Graças a Deus está aí, mas o parque é uma paixão. Igual quem é paixão para o circo, gosta do circo e nós aqui é para o parque. O último trabalho foi em Senador Canedo. Eles ficaram montados por 30 dias e não chegaram a terminar a temporada por lá. Se não fosse a pandemia, estariam viajando pelo interior do estado, montando o parque em pecuárias e festas religiosas. A gente está mais de 100 dias parado e a gente não tem ajuda do governo. Por exemplo, assim, ah, vocês vão lá, pega tanto por mês para ajuda. Não tem. Então a gente não está sem ajuda nenhuma. A gente está vivendo de... Bem na marra. Entendeu? Aos trancos e barrancos. Estamos se virando os filhos nossos vendendo bola. O outro vende maçã. E assim vai indo, para a gente não chegar à coisa pior, né? É um negócio que passa de geração em geração. O proprietário deste é o José Cunha, de 71 anos. Ele já passou por crises, mas nenhuma superou essa de agora. Quando teve a Segunda Guerra, que eu sei da história mais ou menos, tinha saída para outros cantos, né? O cara saía. Nasci no Nordeste, lá teve a guerra, teve a cega de 58, na época eu vivi ela. Mas tinha saída para outros lugares, né? São cerca de 35 pessoas diretamente envolvidas e que sobreviviam principalmente da bilheteria do parque. Agora estão se reinventando. A pequena renda atual vem da venda de bolas. E mal está dando para o básico. Por isso, eles enviaram um ofício para a Prefeitura de Aparecida de Goiânia pedindo para que seja autorizada a montagem dos brinquedos em algum espaço. E para isso, a família está gastando o que não tem para tentar preparar essa volta ao trabalho. O próprio José Cunha já fabricou essa estrutura que abriga o álcool em gel. Eles já têm sete iguais a esse. E vocês estão dispostos a se adequarem para conseguir montar o parque em algum lugar? Exatamente. Como você falou, a gente já está fabricando isso aqui. E a gente também vai reduzir os dias do funcionamento do parque. Quando eu vim, o José Cunha trabalha três dias na semana, quatro dias. Já está preparando também o lugar de lavar a mão em redor do parque. E quando for colocar 20 pessoas que acabam no brinquedo, coloca só 10 ou mesmo que seja 5, entendeu? Mesmo para a gente voltar a trabalhar logo, né? Para manter a gente e tal, comprar um sem e comprar outro, entendeu? Então é isso, na espera para ver o que pode acontecer, né? Na expectativa mesmo. Na expectativa para ver se vai funcionar, né? Já estamos preparando todos os negócios até para medir a temperatura. Álcool engenhe todos os brinquedos, né? Para ficar melhor para todo mundo ter, é o que trabalhar, né? As pessoas seguras e vocês conseguirem? Manter todo mundo seguro, né? Com saúde, é o que importa. Eles sabem que vai demorar a ver novamente esse tumulto de pessoas em um só espaço. Mas já é um bom começo. Se conseguirem voltar, mesmo com a capacidade de visitantes reduzida, enquanto isso não acontece, vão vivendo assim. Um dia de cada vez. Está difícil para todo mundo, né? Essa epidemia é difícil demais, ninguém sabe. Mas eu acredito que daqui a um dia nós trabalha. No meio de vagamento, está bom demais. É ruim nós já ir para as carreiras e ver os brinquedos tudo encarretados. Isso é ruim ver o nosso patrão, ir para as carreiras e ver os brinquedos tudo desmontados. Porque é acostumável, o parque é cheio de gente. E o parque está desmontado, é ruim. Se quer é que o voto funcione logo, né? Para nós trazer alegria para o povo, montar os brinquedos nossos e ficar aí trabalhando.